Já chegou, haha Só quero que respeite a nova era É os brais No meio da madrugada, o celular tocou A princesa ligando, falando que quer amor Te levo pro escurinho, te pego gostosinho Já tiro sua roupa, te deixo toda louca Te coloco com jeitinho, com força e com carinho Já tô todo suado, afim de um estrago Ué, hoje que eu me acabo em cima, descerra Seu suado e você por cima de mim Pode vim, pode vim, pode vim Tu vai tomar sim Pode vim, pode vim, pode vim Tu vai tomar sim Tu vai tomar sim, ó Tu vai tomar sim Tu vai tomar sim Tu vai tomar É só jorando a noite É só jorando a noite Fica de quase vim, pode vim, pode vim, pode vim Pode vim, pode vim, pode vim Pode vim, pode vim Essas horas da noite Essas horas da noite Fica de quase vim fazendo a pose 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 Eu não te vou encontrar, essa é coisa de Lóvis Pode vim, pode vim, pode vim Tu vai tomar sim Tu vai tomar sim Para ter um país Se precisar do星 Vai ter vindo ou vem Peisas É só isso Para ter vindo Quanto da vida Quanto sabe Quanto viaje Minedo Mino Min Minero Min util Minil Minas Obrigado.